Com a saída do Nicão, a camisa 10 do São Paulo, vamos falar de tendência. A tendência é que ela seja, nesta temporada, do Luciano. Luciano, jogador que é identificado com o São Paulo. O torcedor olha para o Luciano em campo e enxerga um torcedor do São Paulo dentro de campo. É um cara que se entrega, é um cara que já criou toda uma identificação com o clube. Aquela coisa do Luciano, o cara que não se acomoda com uma derrota. É um cara que vibra com a vitória. É um cara que já está cada vez mais identificado com o clube. Tem essa possibilidade, então, dele herdar essa camisa 10. E, claro, ele se diz muito preparado para isso. E é um jogador que vem atuando como um camisa 10. É um jogador que, muito mais do que um atacante de área, hoje o Luciano é um cara que prepara as jogadas. Então, essa é a possibilidade do São Paulo deixar a camisa 10 com o Luciano. Gostaram?